Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, hoje no dia 10 de outubro de 2024, nas dependências da Universidade Pitágoras do Noparaíba, eu Anderson Jesus Dias, diretor acadêmico desta instituição, dou início ao curso internacional Aprendizagem ao longo da vida e Empreendedorismo. Chamamos para pôr a mesa oficial as seguintes autoridades, Mr. S. K. Singh, a doutora Beatriz Lúcia Salvador Isoto, doutora Dolis do Pobre, o senhor Everson Black, professora Renata Zamburi, e o doutor Monal Gleiber. Sejam todos muito bem-vindos ao curso Aprendizagem ao longo da vida e Empreendedorismo. É com grande entusiasmo que iniciamos nesta jornada de conhecimento e inovação, idealizada pela Global Leaders Forum e visou a assessoria educacional internacional. Em parceria com a Universidade Pitágoras do Noparaíba, Aprendizagem ao Noparaíba, estamos empolgados em reuniões brilhantes de diferentes partes do mundo, de forma online e presencial. Para explorar as oportunidades que a educação contínua e o empreendedorismo podem proporcionar. Este curso abordará temas cruciais e contemporâneos, como sustentabilidade, riscos econômicos, educação globalizada e inteligência artificial. Acreditamos que, ao integrar esses assuntos, poderemos formar líderes e empreendedores mais conscientes e preparados para os desafios do público. Queremos expressar nossa sincera gratidão a todos e tornar esse projeto possível, especialmente a doutora Beatriz Lúcia Salvador Marjolto, ao Mr. S. Kassim da Índia, a doutora Doris do Pouva da Colômbia, doutora Donal Herria do Brasil e ao gestor do Poulo Ofer Global. Seu apoio e dedicação são fundamentais para o sucesso desta iniciativa. Preparem-se para uma experiência aqui que é aprendizado, troca de ideias e desenvolvimento pessoal e profissional. Este curso inspira cada um de vocês a buscar novos horizontes e a empreender com paixão e propósito. Vamos juntos fazer história. Obrigado pela presença de todos. Nós pedimos que os representantes desta mesa façam sua fala introdutória e ser S.K.S.N.K. Alright. English? Only English. Só inglês. So, very good evening. And S.K.S.N.K. Eu sou o Sr. S.K. Founder of Global Edu Leaders Forum. O foco da Global Edu Leaders Forum é conectar a cabeça e o coração. Second journey, looking after people are beautiful, students are beautiful. So, love Brasil. A segunda parte é conectar os estudantes e descobrir talentos. E aqui no Brasil isso é muito único. Moving further to the topic of today, which is entrepreneurship and lifelong learning. Nós vamos aprofundar mais tarde o foco de hoje, que é empreendedorismo e aprendizado ao longo da vida. The objective and the summary is once you have something here. O objetivo é você pensar que quando você tem algo aqui... It's a brain which governs to hand. And hand connects heart. So, this is why all things become success of life. This is what I will be talking today. E conectar o coração com o cérebro é uma técnica que dá muito certo e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Obrigada, amo você do Brasil. Agora eu estou falando com pessoas que estão no online, todos vocês são bem-vindos a essa força de Long Life Entrepreneurship e é um grande prazer para nós começarmos essa jornada de conhecimento e inovação. Essa jornada foi criada pela Global Women Leaders Forum e o Visoto Assessoria Educacional e parceria em parceria com a Universidade de Pitágoras Unopar Aenguero. We are very excited to reunite brilliant minds in different parts of the world in online way and presential to explore the opportunities that education continues and the entrepreneurship can give us. In this course, we will have the themes, crucial themes and very modern, like sustainability, economic risks, global education and artificial intelligence. We believe that when we integrate these topics, we can form leaders and entrepreneurs more conscient, more aware and prepared for the defeats and challenges of the future. We want to express our sincere gratitude for all that make this project possible, especially Dr. Beatriz Lúcia Salvador-Vizoto and Mr. S. K. Singh from India, Doris Ducova Man from Colombia and Dr. Ronaldo Emer from Brazil. Your support and dedication are fundamental for the success of this initiative. Please be ready for an experience rich in learning, changing, exchanging ideas and development of personal and professional. In this course, inspire each one of you to seek new horizons in integration, in passion and purpose. Let's make history together. Thank you. We ask Mrs. Doris Ducova to make her introductory speak in Spanish. We ask Mrs. Doris Ducova to make her introductory speak in Spanish. Thank you very much. Thank you. Thank you. É um grande honor estar aqui acompanhando a meus dois grandes aliados e amigos, a Beatriz e a Ziquei, sobretudo porque temos uma maneira de fazer um trabalho inter-redes muito importante. É unir todo o trabalho que eles fazem com a nossa rede. Eu penso que a pandemia nos ensinou a trabalhar em equipe, a colaborar, mas ainda temos um grande reto neste campo e é o trabalho inter-redes. O trabalho de conectar as formas de como superamos as dificuldades locais através de uma divisão global e como podemos colaborar para que a nossa participação de alguma maneira deixe uma coisa positiva. Muito obrigada por estar aqui. Me alegra muito que podemos marcar uns caminhos de colaboración que finalmente vão trazer muitas notícias, tanto para as instituições que representamos como para as redes, e realmente para todo o que necessário e todo o que nos levam. Gracias. Muito obrigada. Obrigada. E aí a porta Eu entendi você, eu entendi você, eu não sei espanhola. Eu entendi você, eu quero agradecer a meus colegas e meus amigos por essa invitação, é muito importante para mim estar aqui e estar a trabalhar em um colaborador de network de Hiel, e a nossa comunidade, e a nossa comunidade, e agora o nosso network é composto por 64 instituições de 14 países, é um grande network, é muito importante para nós, e a nossa comunidade, é um grande desafio, mas é muito importante, porque nós podemos mudar nosso espaço de influência, e fazer uma nova solução entre esses tipos de coisas. Muito obrigada, eu espero que esse curso e esses tipos de economia são a maneira de fazer a nossa evolução. Obrigada. A doutora Dórias está agradecendo a todos os amigos que estão aqui, ela diz que é muito importante ela estar aqui e poder contribuir com a maneira que ela trabalha na Colômbia, como ela trabalha com 64 instituições e também tem um compromisso muito forte com a Global Head Leaders, então, estar aqui online e com a presença das pessoas é desafiador, mas ela tem certeza que tem muito a contribuir com esse curso e que vai ser muito especial. Obrigada. Pedimos que faça a sua fala introdutória e o senhor Everton Fleck. Boa noite a todos. Boa noite. Então, aqui, representando o tema do meio ambiente, né, e todas as complexidades e especificidades que ele representa, nesses momentos que o Estado passou e mudanças climáticas que temos afetado, não só no nosso Estado, mas como vários países do mundo, a grande relevância que a gente tem que ter desse cuidado com o meio ambiente e que, aos poucos, a gente está despertando para isso em tema, né, muitas vezes esquecido ou deixado de lado em prova da produção. Então, estou conhecendo um pouco do trabalho que eu estou falando agora e a colaboração, que é uma das mortes principais desse trabalho, tem uma grande relevância para o cuidado com o meio ambiente, né. O trabalho colaborativo entre as pessoas, cada pessoa pode fazer a sua diferença, para a geração, para a gente não ter um dia nenhum que melhora a essa geração, mas também deixávamos o nosso legado para as gerações futuras. O que é isso? Senhor Ederson, nós temos o senhor Ederson aqui, ele está aqui representando o tema ambiental, e o tema de complexidades, e o clima de mudanças, e o carinho que, o tempo por tempo, está abençando o importância do trabalho colaborativo, e ele está dizendo que cada pessoa faz a diferença quando se trata de um problema ambiental. Obrigada. Obrigada. Neste momento, pedimos que o doutor Ronaldo Irmene faça a sua fala em produtório. Boa noite a todos. Meu nome é o Ederson Pérez, sou advogado, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial. Nós vamos conversar sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil, e também aspectos da inteligência artificial da União Europeia. também nós vamos abordar, conversar um pouco sobre os riscos e desafios, e as oportunidades que a inteligência artificial está trabalhando para todos, principalmente na vida profissional dos empreendedores, e também falar um pouco sobre o mundo de lidar a inteligência artificial na educação, principalmente nas escolas e das universidades. E esse mundo digital, ele está em grande transformação. Por isso que essa abordagem, ela é necessária para nós aprendermos a utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Então, o tema de hoje, da minha parte, seria sobre a inteligência artificial. Então, Dr. Ronaldo está dizendo boa noite a todos, e ele disse que ele vai falar sobre inteligência artificial e a regulação disso no Brasil, e da União Europeia, e ele vai falar sobre o uso de inteligência artificial na educação. E ele está dizendo que é muito importante usar inteligência artificial com a inteligência, inteligência artificial, e saber as regulações disso. Então, ele vai ser os temas que ele vai falar sobre. Obrigado. Neste momento, daremos início à palestra do Dr. Ronaldo Imer, representando o Brasil da cidade de Pento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul. At this moment, we're going to start with the lecture of Dr. Ronaldo Imer from Pento Gonçalves, sorry, Brazil. Thank you. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui, e conhecer os profissionais que compõem a mesa. e agradecer a oportunidade de poder falar sobre inteligência artificial. Bom, pessoal, para a gente iniciar a nossa conversa, eu vou fazer uma cronologia do espaço e do tempo, para a gente poder entender a atualidade da inteligência artificial. Então, eu vou abordar sobre o tema da inteligência artificial. ele vai falar sobre a inteligência artificial no Brasil, sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil, sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil, e também na União Europeia, e na União Europeia. E também, eu vou contextualizar o histórico sobre a inteligência artificial. E ele faz um contato sobre a inteligência artificial no Brasil. Bom, todo mundo já ouviu falar, de certa forma, da inteligência artificial. No momento de hoje, a inteligência artificial está no meio das nossas vidas. Para contextualizar, vamos começar com a revolução industrial. Vamos começar com a revolução industrial. Naquele tempo, as máquinas surgiram, substituindo, de certa forma, a mão de obra urbana. Naquele tempo, as máquinas começaram a brilhar, e eles não tinham a mão de humanos. E naquele tempo, as pessoas estavam com receio e com medo de perder o seu trabalho. E naquele tempo, as pessoas estavam com receio e com medo de perder o seu trabalho. Então, com o passado do tempo, lá pelos anos 50, começaram os estudos da inteligência artificial nos Estados Unidos. Com esse estudo, então, começou a avançar a questão, o que é inteligência artificial? O que ela vai trazer para todos na sociedade? E no ano passado, eu acabei escrevendo um artigo sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. E para começar o artigo, eu usei um exemplo, que é o chefe de OPT, de inteligência artificial. E eu perguntei para a inteligência artificial, chefe de OPT, o que é inteligência artificial? E eu perguntei para a inteligência artificial, chefe de OPT, o que é inteligência artificial? E o que o chefe respondeu? O que é inteligência artificial? É um campo da ciência da administração? E ele responde, isso é um campo da ciência da administração. E se concentra na criação de sistemas e programas que é concentrada na criação de sistemas e programas capazes de realizar tarefas able to make tasks que normalmente exigem inteligência humana that normally would be necessary to use human intelligence Então pessoal, para a gente poder entender realmente que é inteligência artificial nós temos que fazer algumas reflexões For us to be able what is artificial intelligence we need to make a reflection Por quê? Why? Atualmente nós estamos com o mesmo receio da época da Revolução Industrial Nowadays we are with the same fears of the Industrial Revolution fears We are with the same fears Vamos refletir A inteligência artificial ela vai substituir os humanos ou não? The artificial intelligence will sweep the humans will exchange the humans Quais são os limites da responsabilidade da inteligência artificial? What are the limits of the responsibility with artificial intelligence? artificial intelligence deve ser usada a nosso favor ou ela vai acabar dominando os humanos? Artificial intelligence must be used in our favor or it will dominate the humans Então são essas reflexões que a gente deve fazer These reflexões we need we must do Porque hoje no Brasil por exemplo Porque hoje no Brasil por exemplo não existe ainda uma lei de insulação específica sobre inteligência artificial There is no specific legislation for artificial intelligence There are two projects of law regarding to artificial intelligence E agora no mês de agosto de 2024 E agora no mês de agosto de 2024 Na União Europeia Surgiu o regulamento da inteligência artificial Was born the regulation of the artificial intelligence Então A inteligência artificial ela nos traz desafios oportunidades e implicações Na vida atual você é empreendedor empresário Nowadays in our lives you that is an empreendedor empresário a businessman Você precisa utilizar a inteligência artificial a utilizar o seu negócio E com isso vão surgir oportunidades nos negócios E com isso isso vai trazer oportunidades de negócios riscos e desafios e desafios sobre a articulação da inteligência artificial about the regulation of artificial intelligence o papel do governo e da sociedade the government role and the society é muito importante para estar conectado com a inteligência artificial é muito importante para estar conectado com a inteligência artificial com a inteligência artificial It's necessary to have a gesture of a business to establish rules regulations protection of data and privacy responsibilities and the matter of discrimination and preconception With the advance of artificial intelligence new technologies emerge como a questão da tecnologia blockchain like blockchains biotecnologia biotecnologia portação quântica quântica computation e isso vai trazer novas oportunidades e novos negócios and this will bring new opportunities and new business e também vai surgir novos cursos para as universidades and it still will bring new courses to the universities e ao mesmo tempo novos riscos da segurança da informação and at the same time new risks to the security of information um ponto muito importante da inteligência artificial é a questão da ética a very important topic in artificial intelligence is ethics e um grande exemplo que eu gosto de falar são as redes sociais e um grande exemplo é social media porque as redes sociais elas trazem uma grande influência e alcance para as pessoas porque as redes sociais fazem um grande reach para as pessoas e a realidade mista é o mundo real ou o mundo digital e com isso o combate a desinformação e com isso o combate a desinformação com o crescimento e o avanço das tecnologias com o crescimento e o avanço das tecnologias surgindo possíveis crimes e fraudes eletrônicas it starts happening new electronic frauds example crimes cibernéticos cibernetic crimes e fraudes financeiras e financial frauds por isso é importante that's why it's very important a governança ser estabelecida também para a inteligência artificial the governance start making part of artificial intelligence princípios éticos ethic principles regulamentação regulamentation governança governança transparência e responsabilidade responsibility por isso hoje os empresários e empreendedores that's why today the entrepreneurs and business people quando utilizam a inteligência artificial quando they use artificial intelligence precisam observar a estrutura da governança they need to observe the structure of governance existem muitas empresas hoje que utilizam a inteligência artificial que us AI para seus negócios para seus negócios e o empreendedor e os empresários precisam estar preparados para usar a inteligência artificial e os entrepreneurs precisam estar preparados para usar a AI a transparência responsabilização da inteligência artificial deve ser sempre muito bem estudada artificial intelligence be transparent must be very important in a topic of much study e se a gente for fazer uma outra reflexão sobre o futuro do trabalho as novas oportunidades e a inteligência artificial trará o mercado de trabalho se transformando criando novas profissões o nosso próprio trabalho sempre se transformando o nosso trabalho transformando e buscar um impacto positivo na produtividade e seek a positivo impacto na produtividade sobre a questão da ética about the ethics topic transparência transparency discriminação discrimination privacidade e segurança privacy and security e a responsabilidade voltada para a inteligência artificial responsibility and accountability e também dentro da inteligência artificial e também and also inside the artificial intelligence existe a cyber segurança O que seria ele? Criscos emergentes. Emergent risks. Defense against attacks. Education and awareness. That's why the schools, the education, universities, in the job environment. Everybody needs to be ready to handle with artificial intelligence. Artificial intelligence also implicates in social and politics in a country. Porque traz mudanças no mercado de trabalho. Because it brings many changes in the job markets. Involve a desigualdade social. It involves the inequality, the social inequality. Novamente, questões éticas. Ethics matters. Governance and regulation. Governance and regulation. About the regulation. The global challenges are faced all around the world. that's why it's necessary in the national cooperation to mitigate and diminish the risks of AI in business and in the people's life. The artificial intelligence is increasingly linked to the protection of data. The artificial intelligence is increasingly linked to the protection of data. or personal data or a company's data. Estão no mundo virtual. They are in the virtual world. E como nos vamos fazer para proteger esses dados? How can we protect this data? Usando a própria inteligência artificial. Using the proper artificial intelligence. Comente a surgir as novas tecnologias. With this, there are new technologies. And at all the moment, this is in transformation, in motion. Criando desafios, oportunidades. Creating challenges, opportunities, and at the same time, risks. A cibial responsibility e a responsabilidade criminal são conectadas com o uso da inteligência bem conectado com o uso do AI. Quais são os limites da responsabilidade civil da inteligência artificial? O que a inteligência artificial responde na via criminal? Um exemplo prático, a política, o uso das redes sociais, o uso dos sociais, o uso das redes sociais e tudo isso em uma transformação diária. Quais são os limites e as responsabilidades das grandes Big Techs? Instagram, Facebook, outras redes sociais e outras redes sociais. Então, tudo isso envolve estar conectado com a inteligência artificial. Sobre as redes sociais. Sobre as redes sociais. Vou fazer uma pergunta. I will make you a question. Se você disseminar, distribuir ou compartilhar fake news. Se você compartilhar fake news. Você também tem responsabilidade civil e criminal. Você também tem responsabilidade civil e criminal criminal. Por isso é muito importante sempre. That's why it's very important always. Buscar a fonte e a origem das informações. Seek the source of the information. Porque a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial. Ela é envolvida. Ela é detalhada pelos humanos. E os algoritmos. E os algoritmos. E os algoritmos. Acabam proibindo. Proibindo, espalhando informações muitas vezes no nome da deles. Por isso é importante o combate à desinformação. That's why it's very important to combat the misinformation. Verificação de fatos. Verificação de fatos. E a responsabilidade das plataformas digitais. E quais são os desafios legais. Para a gente poder entender o contexto da inteligência artificial. What are the challenges. What are the legal challenges of AI. No Brasil. No Brasil. Existem algumas leis. That are some laws. Que falam sobre o uso da internet. That speak about the use of the internet. Responsabilidade civil e criminal. Civil and criminal responsibility. Mas ainda não temos uma legislação sobre a inteligência artificial. But we still don't have a legislation about AI. A transformação dos negócios hoje depende muito de como a pessoa utiliza a inteligência artificial. Comparando com a época da revolução industrial. Comparando com a situação da revolução industrial. Comparando também com o surgimento da internet lá no final dos anos 80. Comparando com a pandemia. 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 E nós, como humanos, precisamos estar preparados. E nós, como humanos, precisamos estar preparados. Por isso que é importante a cooperação global, a colaboração global, para buscarmos o equilíbrio entre inovação e proteção. Porque a velocidade das tecnologias nem sempre acompanha a regulamentação a proteção de dados, o consentimento autorizado, a autoridade de consentimento, a claridade de consciência, a claridade de consciência, e também não tem ainda, e é ainda não possível, é ainda não possível, é ainda não possível, os sentimentos, os sentimentos, os sentimentos, são humanos, são humanos. Será que a inteligência artificial vai poder ter sentimento também? Will it be possible AI to not feel ensue? E na tomada de decisões? E na tomada de decisões? E quando você toma uma decisão, a inteligência artificial vai interferir na vida dos humanos? The AI will interfere in the human's life? Um exemplo que aconteceu na pandemia? An example that happened in the pandemic in the United States. People who study created a robot, a judge, a judge robot, to define and handle with decisions judicial with decisions and with that determinar a vida das pessoas determinar the people's lives. Isso poderá fazer com que as profissões estejam substituiças This can make the professions can be exchanged e os robôs tomarem as decisões dos humanos e os robôs tomarem as decisões das pessoas que a gente precisa fazer. These are reflexões que a gente precisa fazer. Porque hoje, porque hoje, de certa forma, em algumas formas, estamos dependentes da tecnologia. de tecnologias que a inteligência artificial deve ser usada a nosso favor. the AI must be used in our favor e não inteligência artificial usar os números and not the AI use the humans. E o ponto adivinuiu isso? E o ponto adivinuiu isso? E o ponto adivinuiu isso? está crescendo os crimes hipernéticos. Por isso é importante o análise de dados. Por isso é importante o análise de dados, investigação automatizada, e também buscar o rastreamento ao reino desses ataques, desses crimes. E não podemos esquecer que a inteligência artificial ela deve trazer Inclusão mental Inclusion Igualdade de acesso Equalidade de acesso Justiça e equidade Justiça E equipe, sorry. Vou falar um pouco sobre a educação e capacitação da inteligência artificial nas escolas e universidades e capacitação para esta área usando AI. A atualização curricular eu vejo uma necessidade para as escolas e as universidades materiais que abordam temas sobre inteligência artificial a formação de professores a capacitação de educadores para entender a inteligência artificial e com isso trazer habilidades e desenvolvimento para que crianças e adolescentes sejam melhor preparados para enfrentar os desafios da tecnologia porque não existe mais volta estamos vivendo um mundo de transformação nós estamos vivendo em uma transformação de mundos e a importância da proteção contra ameaças digitais e a importância da proteção contra ameaças digitais e também não menos importante e não menos importante o que inteligência artificial pode trazer de sustentabilidade para o nosso planeta? monitoramento ambiental a questão da sustentabilidade das indústrias soluções para mudanças climáticas soluções para mudanças climáticas soluções para mudanças climáticas e também otimização dos recursos naturais e optimizar os recursos naturais por isso da importância do uso da inteligência artificial para melhorar o nosso planeta para desenvolver nosso planeta a inteligência artificial a inteligência artificial está conectada e aplicada na saúde é conectada e aplicada na saúde desenvolvendo possibilidades de trazer cura de doenças desenvolvendo possibilidades a possibilidade de cura de doenças avanços medicinais médicos avanços a inteligência artificial é aplicada também na justiça a inteligência artificial é aplicada na justiça exemplo prático também aconteceu na pandemia no Brasil todos os processos digitais passaram a ser digitais começaram a ser digitais começaram a ser digitais e para vocês perceberem e para vocês perceberem parece sempre que precisa acontecer algo na sociedade parece sempre que precisa acontecer algo na sociedade para acontecer as transformações práticas ou por exemplo da inteligência artificial é na educação é na educação é na educação a inteligência artificial também está sendo usada no meio de transportes e você já ouviu falar em carros voadores então já existem estudos que já estudaram para essa nova tecnologia ser usada na sociedade e eu acredito e eu acredito que não daqui muito tempo todo mundo vai ter acesso a essas tecnologias todo mundo vai ter acesso a essas tecnologias mais uma vez é importante é importante a gente defender os direitos humanos é importante a gente defender os direitos humanos sem que a inteligência artificial domine a capacidade humana sem que a inteligência artificial domine a capacidade humana vou trazer alguns exemplos da inteligência artificial eu vou trazer alguns exemplos da AI Smart Cities são as chamadas cidades inteligentes Smart Cities, por exemplo hoje no mundo existem projetos hoje no mundo existem projetos em todo o mundo em todo o mundo buscando soluções na questão climática em melhor clima trânsito trânsito bem ambiente educação tudo o que envolve um plano de uma cidade tudo o que envolve um plano de uma cidade as Smart Cities the Smart Cities são um grande exemplo de inteligência artificial são um grande exemplo de inteligência artificial are a great example of AI assistentes virtuais que hoje muito bem conhecemos como Alexa, Google virtual assistants that we already know like Alexa or Google de uma forma mais real já existem carros que são autônomos that are in a real form there are cars there are autônomos outro exemplo plático é a questão de robôs utilizados na medicina another practical example are robots that are used in medicine outro exemplo no Brasil sobre as eleições or, for example, in Brazil in the elections a própria justiça determina a disseminação a divulgação das informações digitais sobre política determines the spreading of the information about the police porém existem detalhes however sobre a questão se isso seria uma censura ou não there are details about that if they are taking the people's free will e o exemplo prático e o que eu acredito que vocês já utilizam é o chat and a practical example that you are already using is the chat TVD e a questão também da inteligência artificial eu sempre falo muito sobre isso a questão do desenvolvimento humano I don't speak much about that about the human development the human can't be dominated by the artificial intelligence outro ponto que eu vou trazer aqui de forma resumida outro ponto que eu vou trazer aqui another point that I will bring in a segment sobre a inteligência artificial na comunhão europeia about AI in the European Union e da em 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 Obrigado. Bom, vou falar brevemente sobre a regulação da inteligência artificial na União Europeia. Eu vou falar brevemente sobre a regulação da inteligência artificial na União Europeia. Em agosto de 2024, a União Europeia desenvolveu um regulamento sobre inteligência artificial. E a regulação da inteligência artificial. Transformando a questão das indústrias e da sociedade. Transformando a questão das indústrias e da sociedade. Esse regulamento da União Europeia. Essa nova regulação da UE serve de exemplo para o Brasil. E ele é utilizado para todos os campos da sociedade. E ele é utilizado para todos os campos da sociedade. A União Europeia. A União Europeia. Ela trata justamente a questão. Bates the matter. Da importância. Da importância. Da inteligência artificial. Of AI. Não avançar sobre a inteligência humana. Não avançar contra a inteligência humana. Não avançar contra a inteligência humana. Não avançar contra a inteligência artificial no Brasil. Não avançar contra a inteligência humana. I would like to call your attention that there are two projects of law that are supposed to establish the general norms, the responsibility, the means and the use of AI. The regulation of the AI in Brazil, bring fundamentals and ethics principles, like the origin of the system, companies that work to use AI, since the beginning to the end. Thank you. Thank you. Thank you. I would like to break again the topic of responsibility in using AI. It's a vast field. It brings much curiosity for everybody. What are the limits of AI? The development and the use of AI depends on a regulation that protects the humans, but it doesn't block the AI. The advance of technology. Thank you. And to follow my presentation, I will give you some examples of the laws that exist in Brazil about technology. It's a project of law that will be able to have validity like the European Union. And with some rules and regulations. We have the civil mark of internet. The general law of protection of data. The general law of protection of data. The cybernetic crimes law. The electronic commerce law. The electronic commerce law. Basically, buying wine. And recently, the legal mark of cryptoactors. And recently, the legal mark of cryptoactors. And also, the AI. Everybody needs to be prepared. To the new coin in Brazil. Called Tracks. To finish. I would like to speak for more time and more. But making a general conclusion of artificial intelligence. It's something present in our lives. And we need to be prepared. And we cannot leave. To learn. To learn. To learn. Relearn. To learn. To learn. To learn. To learn everyday. Because artificial intelligence. Because artificial intelligence. Is transforming. Our lives. And we need to be prepared. In personal life. In personal life. In professional life. To use AI. In our favor. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Malta. I have a question, National? Thank you. Thank you, Dr. Malta. Good morning. There's a question. Thank you. A inteligência artificial poderá substituir os humanos na tomada de decisões e interferir na realidade das pessoas. Como a inteligência artificial pode interferir nas escolhas que os humanos fazem? Hoje em dia, a inteligência artificial já interferiu na vida das pessoas. E muitas vezes, a gente não se dá conta. Porém, a tomada de decisões ainda depende dos humanos, porque são os humanos que criam a inteligência artificial. E aí, ainda não tem sentimentos. Não tem sentimentos. Como as pessoas poderiam se proteger das fraudes financeiras, já que a ideia seria para ajudar e não para nos desproteger. É uma questão bastante delicada. Mas, na vida prática, Existem três cuidados básicos para Diminuir os riscos Diminuir os riscos E também Cuidados com a própria conta bancária E de cuidados da própria conta bancária E de cuidados da própria conta bancária Primeiro teto First, never click on links, e-mails, e-mails, and callings. With people deceding us that they are from the bank. Second information, and also to protect the people, the internet apps, create a system of security, antivirus, to protect the banking account. That's the main thing. I have a question. Is DREX already working? The central bank is still modeling, projecting in the second semester of 2024. It started the second project, tests, to use the real digital coin. And with that, I believe that, maybe in one year or two years, everybody will have the access to the digital coin, and it will transform the formal payments in the business in Brazil. Thank you, Dr. Ronaldo, for your excellent lecture. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. At this moment, Mr. S.P. Sincer will start his lecture coming from the wonderful India, the world of education. Thank you. Thank you. Either it is material, either it is life. Material means money, house, car, all your body, hand, everything. So once you learn, only you can earn. All that you learn, you can earn with it, in any way. Even with pain. All that you learn, you can earn. Keep your back side and keep your hands open. So connect your mind with your heart and hand together. Conectem suas cabeças, seus corações e suas cabeças e deem suas mãos uns aos outros. O título da palestra significa continuar aprendendo para ter sucesso nos negócios. If you have to climb, you have to be active. Otherwise, if you are with the clothes and sitting, you are not going to get anything. So keep your back side. Still, keep your back side and keep your hands ready for women. Next, let's see what is the meaning of entrepreneurship and lifelong learning. In a very simple way, making things possible, a continuous process. It's not today, tomorrow, it's forever, till we align. So we have to make a movement towards life, difficulties, and any number of challenges. Nós temos que fazer o nosso movimento até nós chegarmos aonde que nós queremos. A design in mind of planning. And processing from the heart, it is right or not. E sempre processar no seu mente se isso está certo ou errado. Once you decide it is right, then you react. Suppose a sports person wants to achieve a better. What he does, he keeps continuing practicing, 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 and practicing. A pessoa que está fazendo esporte, ela quer atingir uma meta. Ela continua praticando e praticando. So learning is a time-taking process. It will not immediately happen. Aprender é um processo para toda a vida. No one has achieved everything within seconds, within minutes. It is a continuous process. Ninguém consegue nada que em um minuto. É um processo contínuo. And most importantly, you have to be self-motivated. A coisa mais importante que precisa ter é se motivar, motivar a si mesmo. So first you motivate yourself. Then you see the motivation in others. Primeiro você se motiva, depois você vê a motivação nos outros. So they are the motivative people, and they are here. As pessoas que estão aqui estão motivadas. So clap for your son. Fala pra você. This is the first step which they succeed. They are going to be in front of them. Esse é o primeiro passo por sucesso. A habilidade não vem só da sua cabeça, do seu coração. And always think of a next step. That is career advancement. I'll tell you, can anyone clap with one hand? One hand, you can. You can. Take your one hand. One hand up. Take your other hand. Clap. 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 Yes, perfect. So it's possible. It's possible. It's possible. You have to get it. It's possible. It's possible. Another example I can tell you about the skills. Outro exemplo. Oh, very good, very good. She was clapping, huh? Place for you. Vai ganhar um presente. She was clapping. Porque estava batendo. Obrigada. So never think it's not possible. Nunca pense que não é possível. It's possible. Only you have to apply your brain. Você só tem programar o seu cérebro. I'll give you another example. Uma pessoa come here. Por favor, uma pessoa vai vir até aqui. Anyone who is a very smart, come here. Ah, okay. You just mark where you can touch. Highest point. Você só tem que marcar onde você consegue precisar. Highest point. Um lugar mais alto. Okay. Pencil? Any pencil? Yeah. Just wait. Small mark. So this is... Anyone? Stretch. Estique. Anyone else? Apagando-se. Stretch. Good. Estique. Boa. Anyone else? Mais alguém? Anyone else can try. I guess you want? Alguém consegue se esticar mais do que? Você está ali. Cross it. You cross it. You cross yourself. Try more. No, no, try more. Oh, very good. Você está just you happy. Crazy. Try more. Melhorando cada vez mais. Come from here. Agora, rar. 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 Mais uma vez. I jump. Agora, pull. Go. Pull. I'm sure. See. Mark. Stop my... Go. Go. I go. I go. Got it? I go. Você tem que encontrar uma maneira. Você pode fazer. Então, pode você clicar com uma mão? Então, há três tipos de educações. Existem três tipos de educação. E isso é muito interessante. O primeiro é curso certificado, diploma, formatura. O primeiro é curso certificado. O segundo 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 é curso certificado. curso certificado. O segundo é curso certificado. O segundo é curso certificado. curso certificado. E o curso certificado. O curso certificado. O curso certificado. Você tem que pensar para fora, para adiante de onde você está hoje. E uma vez que o movimento começa a pensar algo grande, e você começa a enfrentar problemas, você começa a resolver os problemas. É porque praticou muito, quem cozinha bem é porque já praticou muito. Você pode assistir futebol, mas você não consegue jogar futebol, se você não praticar. E uma vez que você adquire a habilidade, você tem que desenvolver a resiliência, que significa que você tem que continuar com isso, você tem que ter que dormir. Você deve continuar fazendo a mesma coisa e praticando para que você... Once in a life you have a problem, never get afraid of problems. You have to come forward, because things are moving. See, earth is moving. Light, day and night. So we have control over it? No. So time is moving. Clock is moving. So you also have to move. Tudo está se movimentando, a terra, está se movimentando o relógio, está se movimentando o som, então você tem que se movimentar também. And this will help you to grow higher in your dreams, and this will help you to achieve all your deep desire. I want car, I want a good house, I want to fly in the plane, I want jet. This will come only with the practice, practice, and practice. Let's see some examples of successful people, those who are entrepreneurs. Can anyone tell me about Elon Musk? Have you heard about it? Have you heard about Elon Musk? Yeah? Who? Google, Google it. What he did? He was a man of... What do you think he did about Elon Musk? No. No. He is the first one who is planning on the moon and Mars. House? Yes. He is planning to take the people to the... So, same way, if you focus your dancing skill, you become a dancer. If you focus your sports skill, you will be the sports person. Se você focar nas suas habilidades de dança, você vai ser um dançarino. So, it's different person to person. Mas depende de pessoa, outra pessoa. And if you want to break a record of sleeping, you can, no problem. So, this is the homework I want. They have to Google these three names. Elon Musk. And at last, I will discuss this. You want to click? You can click it. These three names. Vocês podem pesquisar esses três nomes. After five minutes, you have to, please, homework for five minutes. You have to find out one character and you have to tell about it. Okay? Homework. Click the photograph. Click in a photo dessas pessoas. Okay? Now, we'll move to the next. Before we go five minutes, sir, only you will get five minutes. Now, let's understand how you overcome the barriers in entrepreneurship. Entrepreneurship is a self-development along with making a team and growing together for a long journey. So, you have to maintain your time. At a young age, those who are in the study. Enquanto você está estudando, estudando, você é jovem. So, they have to decide what they want to become. Eles precisam de decidir o que eles vão fazer, o que eles vão se tornar. Because once time will go and you reach to fifties, there is a very less option left. Se você deixar para escolher isso com vinte anos, as coisas vão ficar bem complicadas. And if you have some financial constraint, how will you overcome? Government can help you, your parents can help you, your friends can help you. So, you have to find out the options. Você tem que encontrar todas as opções possíveis para estudar e se melhorar, o apoio do governo, dos amigos, etc. And once, basically, there are two types of brain. One is a fixed mindset. Ok, I am ok, I am comfortable, I don't know what to do anything. Existem dois tipos de mindsets. Um deles é, tudo bem, eu estou confortável assim, eu não quero lidar. Mas tem uma chavezinha no teu coração que fica pulsando. Can you check it is working? Check. It's working? Just say. You want to switch it off? No, ok. So, if it is working, you have to keep it working. Se ele está funcionando, você tem que continuar trabalhando. For that, you have to breathe. Você tem que respirar e para isso, você precisa respirar. For that, you have to eat. Você precisa comer. And for that, you have to move. E para isso, você precisa se movimentar. Suppose, once you are a small baby. So, when you are a small baby. And you are crawling with the floor. E você está engatinhando no chão. And then your mom and parents have trained you and your mom with two legs. E você olha para o seu pai e para o seu mãe, eles estão caminhando com duas pernas. So, your mother was, your father was the best trainer. Quem foi o melhor treinador? But for your life, you have to walk, you have to run, and you have to climb. Mas para a sua vida, você tem que caminhar, correr e subir. Getting job is not everything. Ter um emprego não é tudo, Brantelida. Being happy in the job. Estar feliz no emprego, sim. Doing something what you wanted to do is in the job. Fazer aquilo que você gosta de fazer no trabalho. So, start training, and the second point is called growth mindset. Interpretation is always about the growth. What you want to achieve, keep practicing, keep dreaming, and trying for it. And a day will come once you achieve everything. Se você estabelecer uma merda, continuar treinando, um dia vai chegar e você vai ter a oportunidade de colocar isso em prática. E você vai dar todo. Então, come into a life-long learning, plan well. This is the outcome, and that is called professional development. This professional development cannot be completed without practice, practice, practice. O processo de desenvolvimento profissional nunca vai estar completo se você não treinar, 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 praticar. Mother was the best trainer who trained you to walk, and you are walking till the end of your life. Minha mãe foi a minha melhor treinadora para me ensinar a caminhar, então, por isso eu estou caminhando até hoje. So, you be a trainer of your life, and achieve me. Você é o treinador da sua vida para alcançar tudo o que você quiser. Connect to the people around the world. Se conecte com as pessoas ao redor do mundo. This is not only destiny of life. Isso não é apenas o destino da vida. The whole world is a family. O mundo inteiro é uma família, na verdade. Every number of hearts are coming in brain, brain, brain. Um number of hearts are running in the brain. Um number of hearts are running in the brain. But decide from the heart what makes you happy. Mas você sempre tem que pensar atrás, dentro do teu coração. O que é que você pode ser feliz, na verdade? So, this brain, heart, and then information to the hand. Hand means doing something, whatever you want to do. Você pensa com a cabeça, pensa com o coração, e depois você faz, faz, faz e faz. Ok. So, this was the homework. Continue with the homework. Continue with the homework. Vocês terminaram a tarefa? E o que o final é? Elon Musk? Elon Musk, Oprah Winfrey? No. Alguém pesquisou? No. Google. Try. Você pesquisou. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. 2 minutos de preparação. 2 minutos de preparação. 3 minutos de preparação. 3 minutos de preparação. Sim, sim. Você pode ir ao mesmo tempo. A gente pode ir ao mesmo tempo. Mas elas precisam ir ao mesmo tempo. Mas elas precisam ir ao mesmo tempo. Ok, precisamos ir ao mesmo tempo. Por favor. Você pode ir ao mesmo tempo, se você tem alguma coisa? Sim, sim. Clash, clash, pode ser clash. Vem, não é? Não é? Não é? Não é? Ela pesquisou a outra infra. Apresentadora. Ela pesquisou a outra infra. Apresentadora. Apresentadora. Muito bem. Feliz, o que deu? Não. Não? O fundador é da sites. O Harvard should... É este a isso. Está do Banos de Deva? Não, é dele. É dele. É do Howard Evans? Tá. the... Can I come back? No, no, no... Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, for listening. For the answer. Thank you, for listening. For the answer. You can get it. Aqui é o contrário. É o contrário. O próximo que está aqui agora. O próximo que está aqui agora. Sim, o questione é... Vamos falar com ela, vamos falar com ela. Sim, sim. 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 O que ela precisa dizer? O que ela precisa dizer? Qualquer um sobre o que é um dos três. Ok. O que é um dos três? Você pode entender. Então, falando em português, que não é um dos três. Eu percibi que eles são bilionários. São ricos. Não sei se é o fato. O que é um dos três? Ok. Eles têm algo em sua vida? Eles alcançaram alguma coisa na vida? Sim. Correto, professor? Está correto? Sim. Palmas para ela, por favor. Palmas para ela, por favor. Ok. O que vocês querem se tornar e como vocês vão se tornar nisso que vocês querem se tornar? Três passos para. Três passos para eles. Suppor jaką Quere ser fod qual formador do jogador de futebol? Você quer tomar seu carro? Você quer tomar seu carro? Você quer ter uma casa? Você quer ter uma 그런 utica analisada? Como você vai fazer? COMOMO vocês conseguirem isso? Quem sabe a resposta da pergunta? Como você vai conseguir esse? O que vai conseguir isso? Não? Ok. É um processo. Você precisa começar. Sim. Vamos para ele. 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 Oh! Muito bom! Alguém quer ficar com nós? Alguém? Alguém gostaria de falar da uma palestra? Ter esse desejo? Não? Não? Ok. O que quer eles se tornarem conosco? Por que eles estão aqui? De se tornar na vida. Uma coisa que vocês queiram alcançar. Um desejo que alguém tenha aqui. Certo, Hanson? Ele falou... Be happy? Ok. That is... Your dream is over. Ser feliz? Over. Anyone lost dreams? Share your dreams. Mas alguém tem um sonho? Sim. O que você quer ser? Muito simples. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Divida com a língua esprecente. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Por que você está aqui? Aprender? Learning? Somebody said. Who's? Who's here to learn? Quem está aqui para aprender? Oh! Clap! Knowledge! Anything else? She said knowledge man. Eu pensei que você se viu muito sonho de prisioneiros e muitas maçãs. Porque, uma vez que você consegue algo, se eu digo, vou e vou te dar, é tudo bem. Então, uma vez que você consegue algo, celebra. Obrigada, muito obrigada. Algumas perguntas, se tiverem alguma dúvida agora, vocês podem fazer perguntas, tá? Se tiverem alguma dúvida agora, vocês podem fazer perguntas, tá? Ssshh! Alguém tem alguma dúvida? Um trabalho, practice at home. Você tem que praticar. Vocês têm que praticar. Uma mão, você pode aclá-la. Então, essas são todas as coisas que são possíveis, humanamente possíveis, não interpretação. de estar só. Thank you! Obrigada! Pessoal, perguntas? Entendi. 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 Ele tem uma pergunta. É. Parece que assim, como faz para ser tão feliz e alegre e contente e ver o mundo de uma forma tão positiva? Uma vez que você quer ser feliz, você tira o cérebro da jogada e pensa com o coração. Se, os que estão morrendo, eles têm que morrer. Isso é fato de vida. Se você morrer, você vai morrer. Isso significa que você não morrer e você vai morrer. E você tem que ter tempo de vida. 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 E eu preciso aproveitar minha vida. E eu preciso aproveitar minha vida. E eu preciso aproveitar minha vida. Desar cả. Prática. 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 Prática e prática. Prática e prática. Nunca tenha medo de falhar. Em toda sua história de sucesso, alguém falhou em algum momento. Então, se isso é verdade, 명ais simplocos, por que você não tente e falha também? I will tell you a very small story. Last day, I was supposed to fly. I lost my passport. I texted him. He said, wow, what happened? I said, nothing will happen. I lost my passport. That's all. I'll get it. If I don't get it, I'll not go. Why do I want you to go? I don't know. I just prayed to God. I want to go. I want to go. I got it in 30 minutes. I got it in 30 minutes. So this is the message of God. So always, from your side, from your heart. Pray it up. It's always confusing. to do, to not to do, others are not doing, why I should do. So just, whatever your heart says, check your heart again, it's working. So just, whatever your heart says, check your heart again, it's working. because there is no switch and no power for pumping heart. No battery, no electricity. O coração não precisa de bateria, nem ser recarregado. Best machine of the world. A melhor máquina do mundo. No petrol. No electricity. Working, working, working. Sempre trabalhando. So this is the best gift of God. I'll smile on the face and enjoy. Ter o sorriso no rosto e ter o teu coração. Thank you. Thank you, Mr. Skyeci. Neste momento, da início, a palestra da doutora Doris do Cobro, representante do nosso... Sorry. She was scared. She was scared. Maybe anyone in the singer who can dance? I don't know. It's because they're at first. It's because they're here sing. Anyone who can dance? Alguien can dance or dance? Beatrice is a good dancer. What is her song? Beatrice, I'm a good singer. No, you don't want to be happy. You must have this joy within you. You change your life. Just change your life. While walking out, carry happiness. And this will give you power. If you're sad, what is going to happen? Nothing. Sky, sky, night, remain night. So, stay happy. What do I have enjoyed? That's all. É uma escolha, né? Na verdade, né? Yeah. Question, question. Question. Permuna. Ele falou muito sobre a gente fazer o que o coração manda. You talked a lot about doing what the part says. Mas... Se eu fizer o que o meu coração manda, She said that it can be dangerous if she does all that the heart says. Ah. It can be dangerous, but once you do one, two, and third you will not do that. While you do something wrong, you have to pay for it. So, you learn for that. So, failure is the first key of success. I was born in a village. Ele nasceu numa pequena vila, ele está dizendo. My class six. Class six, you started loving me easily. English, from class six, when I was 20 years old. So, I was reading how I communicate to the people those who speak English. Suddenly, I saw some tourists, they used to come to India from UK, USA, I used to dare to speak to them. Hello, how are you? So, I lost my own fear. Only you have to start. So, they will be afraid of failure. you will not do three times wrong. You will do one time wrong, you may do another time wrong, but once you are paid for it, you will even do three times wrong. so, 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 you get point for it. Tudo depende. Tudo depende. Quando e o que você está fazendo. Se alguém conhece a boa ponto, mas aqui não é o que você está fazendo. Isso é o sucesso da vida. Não tem medo de falar em nada. Então, não tem medo de falar em nada. Obrigada. Obrigada. Pessoal, agradecemos a presença de todos. Está encerrado a nossa sessão no dia de hoje, no dia 10. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.